O incêndio atingiu o topo da Trump Tower em Nova York na manhã desta segunda-feira. O Departamento de Bombeiros de Nova York confirmou o incidente e afirmou um pouco depois que o fogo foi controlado. O porta-voz do Departamento informou que o incêndio deixou dois feridos, um bombeiro e um civil, e ambos sem gravidade. Ele disse que o incêndio foi apenas no topo do prédio e não atingiu o interior do edifício. A Trump Tower tem 58 andares e na cobertura do prédio fica a residência de Donald Trump, que no momento está em Washington. Eric Trump, filho de Donald Trump, postou em seu Twitter que o incêndio foi provocado por uma pane elétrica.